Música Olha pessoal, beleza? Aqui é o Vitor e dessa vez estamos aqui para mais um vídeo E bom galera, no vídeo eu estou aqui para mostrar a vocês a como fazer um Track Camera, um Track 3D, tá pessoal? Que é aquilo que vocês viram no início E como é que funciona pessoal? Vocês vão fazer o seu vídeo, ele gravando alguma coisa, enfim E vão vir aqui na aba Tracker Se você não tiver essa aba Tracker, você vem em Window e habilita Tracker, beleza? Então agora você vai clicar aqui em Track Camera e vai aguardar ele fazer o Track de todo o seu vídeo Pessoal, depois da análise eles vão criar esses pontos Cada ponto é um Tracking diferente Então o que acontece? Vocês vão escolher um Tracking Eu vou escolher esse daqui, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente aperta o botão direito E aqui a gente vai ter algumas escolhas A gente pode criar um sólido, que daí seria a gente colocar uma imagem Ou criar um texto, ok? Que daí o texto, enfim, é texto, né? Beleza, tá aqui o texto Agora a gente pode escrever o que a gente quiser Enfim, vou escrever alguma coisa aqui, tipo 3D E pronto, tá aqui o nosso Tracking Daí é só isso mesmo Você pode me dar um play e você vai ver que ele vai ficar parado ali Tá totalmente trackeado, ó E isso que é o legal do Tracking, pessoal Porque, tipo, ele vai ficar como se realmente estivesse em cena, tá ligado? Isso é muito interessante E, cara, muitos filmes, enfim, muitas coisas utilizam desse efeito Porque é um efeito simplesmente muito realista, né, pessoal? E como vocês viram, é muito simples e muito rápido de se fazer Agora eu vou mostrar pra vocês como que se faz com uma imagem, pessoal Beleza, pessoal, como é que funciona? A gente escolhe o Tracking aqui Clicou Vai marcar ali os pontos E, enfim, aperta o botão direito E vem em Create Solid Camera Beleza Criou aqui um sólido Agora vamos inserir uma imagem aqui A gente vem aqui no sólido Botão direito Pre-compose Dê aqui Ele vai criar uma composição pra gente Enfim, dá um OK Beleza, pessoal Criou aqui a nossa composição Então aperta duas vezes sobre ela E vai vir pra esta tela Aqui nessa tela a gente pode inserir alguma imagem Vou inserir aqui pra vocês Beleza, tá aqui a imagem A gente pode jogar pra cima do sólido E daí a gente vai ter a logo do YouTube Ou o que vocês quiserem A imagem, enfim A gente já pode deletar aqui o sólido de baixo E beleza, temos aqui a nossa imagem Agora se a gente voltar lá pra nosso vídeo normal Vai tá ali a imagem, pessoal Isso mesmo E ele fica totalmente traqueado E isso é muito legal, pessoal Se liga Cara, isso é incrível Sério, a primeira vez que eu fiz isso Eu fiquei impressionado O quanto é fácil Pra ter um resultado tão bom, pessoal Se liga, vai saindo a câmera E ele vai saindo junto com os outros objetos É como se ele realmente estivesse na cena Isso é muito legal, pessoal E é isso que eu queria mostrar pra vocês É uma ferramenta muito interessante, tá? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa seu like Se ainda não é inscrito, se inscreve E compartilha pra pelo menos um amigo, ok? Beleza, pessoal É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje Falou Tchau E Fui Um salve, Manual Nerd Tamo junto Eu sou o Lucas da RT de 7 minutos Fala aí, pessoal Do Manual Nerd Nós somos a Tequila Jazz Estamos aqui com ele E queria todos deixar like Nos vídeos dele Se inscrever É isso aí Um abração Tchau Tchau